O que é? A chuva? Tá chovendo? Isso! Gente, começando mais um vídeo com vocês, tá? Mais um dia com vocês, né? Agora já é meio-dia, tá? Tô terminando já de fazer o almoço. O dia que tá em casa hoje tá chovendo, gente, bastante, né? Até por isso que ele não foi do trabalho dele lá. E assim, vou mostrar pra vocês o almoço, vou colocar pra vocês o dia de hoje, o que a gente for fazer e o que a gente for fazer também, né? E é isso, ó, a chuva. Vou mostrar pra vocês. Tá muito, muita chuva. Não, não é só a poça que formou aqui. Que chuvarada. Chuva, chuva, chuva. É bom esse barulhinho tipo pra dormir, né? Enfim. Ó, o Diego tá em casa. Mô, dá oi. Dá um sorriso. Ai, Deus. Aqui em casa fica meio escuro, sabe? Dentro de casa. Como é casa de madeira, tá bem escuro. Tem que botar água em minhas florzinhas também. Porque a chuva vem, só que não molha elas, né? Fiz uma couve refogadinha, sabe? Ficou sal também e deu uma fritadinha também com alho. Fiz uma batatinha pra gente comer. Ó, macarrão. Fiz um creminho também, ó. De milho, né? Eu fiz com leite e farinha só. E franguinho. Assado, né? E aqui tem manga. Amor, tá bom? Tá ótimo. Olha só, gente. Que delícia. Tô expirada hoje. Tá muito bom. Inspirada. O marido tá em casa, a gente fica expirada. Vixe, neném. Vem papá? Ó, batatinha. Que delícia. Bom? O que você quer? Carne? Tá, vai dar lá. Quer uma carninha, pai. Não, ou batata. Carninha. Quer carninha. Gente, ó que delícia. Já vou pro Masterchef, né, amor? Cadê? Cadê? Javi. É o neném da mãe? Tá aqui? Faz carinho no Javi. Cadê o Javi? Onde é que tá? Javi. O Javi? Então, vem abraçar o Javi, vem. Vem, mamãe. Passo. Abraço. Abraço. Não, Javi, é. Hum. Mamãe, tem dois neném, né? Dois neném? Dois. Gente, já são quatro horas da tarde. Eu fui fazer o Javi dormir. A gente fez o Javi dormir. Foi às quase três horas da tarde, né? Que a gente almoçou uma hora da tarde, né? Aí ficou uma louça bem grandinha até pra me lavar. Aí eu vou tá lavando, que eu acabei dormindo um pouco. E... Mostrei pra vocês o tempo. E eu vou ter que levar um... Uma comidinha pra as galinhas. Antes que chove mais. Acabei de tratar as galinhas. E olha o vento. Meu Deus do céu. O ventão. Vai chover de novo. E olha o vento. Vai chover a louça. Aí eu vou fazer um docinho agora pra gente. Eu botei um leite na panela. Aí eu tô pegando aqui amido de milho. Uma colher. E... Nescau. Aí nescau acho que eu vou colocar bastante. Mais ou menos umas... Cinco colheres de nescau. Seis, né? Assim. Fica. Eu vou mexer. Tá desligado o fogo ainda, tá bom? Vou colocar mais pouquinho de amido. Porque eu tenho medo de não endurecer, sabe? Rápido. Gente, né? Agora é só ir mexendo até dar um ponto, né? Assim. Eu quero fazer tipo uma torta de bolacha. Sabe? Assim que fala. Não sei. Mas é tipo isso. Ficou assim, gente. Pode deixar o tempo que vocês quiserem, né? Pode deixar mais um pouco. Gente, já molhei no leite a bolachinha, ó. Eu peguei essa bolacha mesmo, porque é a única que eu tenho aqui. Mas daí... Vocês fazem cá doce, né? Que é melhor. Fazer o que eu tenho em casa, né? Ó, formou uma película. Oi, amor. Mas já vai. Vamos lá. Bom, gente, essa Globo não mostra. Aí tô quase terminando, ó. Aí eu botei outra bolachinha, porque já não... Já tinha acabado aquela ali, daí eu botei outra. Gente, ó, terminei. Aí eu coloquei umas bolachinhas, né, por cima. E coloquei também o granulado, porque eu tava com vontade de colocar também por cima, sabe? Gente, ó, acabei de pegar. Aí eu vou botar isso aqui na geladeira. Olha só, gente, isso. Que delícia. A gente vai comer. Agora eu vou ensinar os cafés da tarde, né? Porque depois tem aniversário pra ir também. Gente, agora já tá a noite. Estamos indo no aniversário da nossa sobrinha, da Anny. Aí eu vou... Ó, o Dioguinho tá ali, ó. A gente passou ali, comprou um presentinho pra ela. Daí se eu conseguir, eu mostro a reação dela. Vou tentar fazer o Dioguinho entregar o presente pra ela. Mas é isso. Ela tá fazendo aniversário, ela tá fazendo oito aniversário. Oito aniversário. Gente, boa tarde. Não! Não! Que que é? Amarra-se. Gente, boa tarde. Outro dia por aqui. Tô fazendo uma tripa de trigo. Eu já fiz num vídeo aí com vocês. Já mostrei a receitinha pra vocês. Mas agora eu vou fazer só pra... O Dioguinho, gente. Porque... Não tem mais nada, assim, pra ele... Que ele gosta, assim, de comer, sabe? Tem só um pouquinho de rosquinha ali. Mas já tá acabando também. Aí eu aproveitei pra fazer uma tripa de trigo. Que que tu quer? Hã? Rosca. Rosca? Que que tu quer? A mãe dá, ó. Olha só o que a mãe fez pra ti, ó. Olha o que a mãe fez. Quer ver? Olha só o que a mãe fez. Tatata? Não é tatata, filha. Isso aqui é... Tripa de trigo. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é bom. Não, não. Muito bom. Não, não. É salgadinho, ó. Ó, bem bom. Vamos provar? Um pouquinho? Ó, esse é bem gostoso. Não, não. Mãe fez? Pega um pouquinho. Então morde, só um pedacinho. Não, não. Morde? Bom, mãe fez agora? Como é que eu vou te fazer? Gente, ó. Fiz a tripa de trigo, né? Mas eu fiz mais pro Dioguinho comer. Ele comeu bem pouquinho, mas comeu. Botei um tantinho lá pra ele comer. Aí, depois ele viu que tinha rosca um pouquinho ainda, né? Ele foi lá e pegou a rosquinha. E, ó. Fiz um cafezinho. Aí fiz um cafezinho pra ele também. E agora eu vou comer, gente, um meladinho, gente. Esse melado aqui de cana-de-açúcar, sabe? Aqueles melados, assim. Aí eu vou comer com um pãozinho, porque eu tô com vontade de comer coisa doce, assim, sabe? Gente, eu vim aqui escolher uma roupinha pra dar banho no Diogu, porque fez aquele nos dois. Hoje eu vou dar um banho nele, porque já tá ficando noite, o sol já tá saindo também. Eu vou dar um banhozinho nele de tarde, né? Depois eu quero ir lá no açude rapidinho com vocês também. Mostrar onde que tá os peixes agora, né? Que mudou de lugar. Meio que tá calor um pouco. Aí eu vou botar esse aqui. E esse aqui. Daqui a pouquinho começa a ficar frio também, né? É só agora que tá um pouco de calor. Só falta o lenço. Me desci. Não, lenço. É, o lenço pra limpar. E a fralda. Palma, 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 palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo. Peixe, yeee. Quem é que tomou banho? Ó, a gente já coloquei a fraldinha nele. Ó, papá. Coloca a calça. Mamãe, ó, papá, papá. Quê? Ó, papá, roda. Quê? Ó, papai, velho, que é isso? O papai? O que é isso? Hã? Mamãe, me desço. O quê? Mãe não entende ainda, meu amor. O que é isso? Mãe não entende o que tu tá falando. Mas eu tô aqui, viu? Me desce. O que é isso? Tu vai me mimir? A pata. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo. Peixe, yeee. Palma, palma, palma. Pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo. Peixe. Canta. Vamos lá ver o peixe, vamos? Vamos lá tentar o peixe, então. Então vai. Vamos, vamos lá. Leva. Ó, formiga aqui, ó. Ó, formiga. Tem formiga, ó. Aqui, ó. Ó, filho, isso aqui é formiga, ó. Não pode mexer, que faz dodói. É bicho. Vamos pra lá. Vamos. Vem com a mamãe. Vem. O dia, gente, tá quase ficando noite. Pra cá, pra cá. Bicho. Bicho. Ai, Deus. O que? Não tem bicho, hein. Vamos. Só que dá a mão pra mãe. Dá a mãozinha pra mãe. Mamãe. Dá a mão pra mãe, então. Lá, ó. Faz a volta lá. Vamos lá no peixe. Fique aqui, tá? Não vai jogar. A gente choveu, daí encheu mais. Esse aqui, esse aqui, esse aqui tava bem rasinho. Aí, os peixes tão pra cá. Os coloridos tão nesse lado e os outros tão nesse lado. Fique aqui com a mãe, tá? Aqui, aqui, aqui com a mãe. Lá você faz dodói. Vamos ver se eles vêm, porque... Como eles vieram pra um lugar novo, eles meio que... Não vêm, sabe? Vamos ver se agora eles vêm. Esse lado vem, ó. Filho, aqui com a mamãe. Gente, agora já tá noite. Já tomei um banho, já dei banho no Diogo. O Diego já chegou aí em casa, tá me ajudando. Gente, eu tô fazendo uma... Como é que é o nome? Não é lasanha, é... Padão. Padão, gente. Porque mais ou menos uma vez na semana a gente faz um padãozinho, sabe? Não, é pra ela, é pro padão. Aí é. Aí é. Aí o Diego tava trabalhando. Mas ele tá me ajudando aqui rapidinho, só pra esticar a massa, sabe? Porque é mais pesado, assim. Eu vou mostrar pra vocês a lasainha. Tá saindo aqui. Frango. A gente tem um padão aqui, ó. Masterchef. Aí tem um... Diego ali que tá amassando a massa pra mim. O Jaca. O Masterchef, né, amor? O Jacã. O Jacã. Olha só o que a minha sogra mandou pelo Diego. Eu amo paçoquinha. Daí ela mandou. Ela compra aqueles potinhos maiores, sabe? Olha só. Muito bom, principalmente com café ou com leite, sabe? Eu amo demais. Gente, ó. A lasanha ficou pronta. Eu já peguei uns pedaços aqui pra gente comer. Olha isso. Gente, tô fazendo uma madeirinha pro Diogo agora. Pra ele dormir. Esse restinho que eu tomo, gente. Eu adoro tomar esse aqui. Pega o dedeira. Não vai desligar agora, tá bom? Só amanhã, tá bom? Olha o som da criança, gente. Tadinho. Bom, gente. Agora a gente vai dormir. Finalizar o vídeo com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.